O secretário de saúde informou que os boletins voltarão a ser divulgados semanalmente. Nós vamos saber o motivo disso agora com o nosso repórter João Ricardo, que vai trazer todos os detalhes, sendo essa uma das primeiras medidas do novo secretário. Não é, João? Seja muito bem-vindo. Oi, Júnior. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Balanço Geral. O novo secretário assumiu agora nesse mês de janeiro, Cláudio Belourenço. Essa divulgação dessa novidade foi feita hoje pelo próprio secretário em uma rede social. Lembra que na semana passada a gente trouxe dados atualizados sobre a situação da Covid-19 aqui em Uberlândia. A média de casos confirmados, a média diária, já passava dos 300 casos até o dia 25. A média de mortes também, aliás, o número de mortes também, 25 mortes, significa que até o dia 25 de janeiro, no final da semana passada, uma morte por dia registrada aqui em Uberlândia, em média. Com isso, o novo secretário de saúde, Cláudio Belourenço, divulgou que a prefeitura vai voltar a fazer a atualização dos números de casos da Covid-19 aqui na cidade semanalmente. Como que estava acontecendo essa divulgação? Os números eram enviados para a Secretaria de Estado de Saúde, que fica com a sede em Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado divulgava, junto com as outras cidades, como que estava a questão da Covid-19 no estado, também aqui na cidade de Uberlândia. Agora, o secretário informou que essa atualização vai ser feita semanalmente, vai voltar a ser feita semanalmente pela prefeitura, até porque ele alegou que, por questões de números desencontrados, enfim, informações que já estavam circulando, a própria prefeitura vai voltar a fazer essa divulgação para ficar mais próximo do cenário que se encontra hoje a cidade de Uberlândia na questão da Covid-19. A gente tem uma entrevista dele para a gente acompanhar agora. Nas últimas semanas, eu tenho visto informações muito desencontradas do Covid. O município de Uberlândia sempre se pautou por muita transparência nesses números. Há um tempo, devido à queda significativa dos casos, a gente passou a informar para o estado que divulga esses números. Mas, como eu tenho visto em algumas informações e os números não sendo corretos, então, não sei de onde as pessoas têm buscado essas fontes, nós sentamos com o prefeito Adelmo Leão e decidimos que já vamos voltar a fazer o boletim semanal. Então, a partir dessa semana, toda quarta-feira, nós vamos divulgar o boletim da semana para que as pessoas possam acompanhar os números e ter as informações, não só no site do estado, mas também diretamente pela prefeitura. Então, como disse o secretário, essa divulgação segue sendo feita pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, mas vai voltar a ser feita também, simultaneamente, pela prefeitura de Uberlândia. Essa divulgação, como disse o secretário, vai acontecer semanalmente. Por que essa divulgação é importante? Para a gente conseguir acompanhar como está o cenário da Covid-19 em Uberlândia e cobrar também medidas efetivas para o controle. A gente sabe que a gente viveu um período de estabilidade no número de casos aqui na cidade, isso se deve à vacinação. Então, a gente faz aquele alerta que a gente já fez semana passada. Quem já puder tomar essa quarta dose, enfim, completar o esquema vacinal para estar protegido contra a Covid-19, é muito importante que já faça essa prevenção, continuar algumas medidas de prevenção para a gente não ver esse cenário que a gente viu há dois anos atrás de casos aumentando, enfim. É uma pandemia, né? Então, a gente continua de olho nessa questão desses números da Covid-19 aqui na cidade e reforçando. Então, a prefeitura vai voltar a fazer essa divulgação e a gente vai atualizando aqui no balanço, né, Júnior? É, estão lá para isso, né? Se sentiram a necessidade de realmente voltar a anunciar esses números, é importante e nós também queremos saber como é que está a Covid-19 aqui na nossa cidade e na nossa região principalmente. Obrigado, viu, querido? Valeu, valeu, João.